Encontrei o amor pra mim Segura minha mão e segue em mim Enfim encontrei bela e doce Nunca pensei que estaria esperando por mim Éramos muito novos, eu sei Quando me apaixonei Dessa vez não vou te perder Beija bem devagar Como é bom te amar Sempre a seu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção O sussurrar da sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Essa noite tão linda Eram muito novos, eu sei Quando me apaixonei Dessa vez não vou te perder Beija bem devagar Como é bom te amar Sempre a seu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Ouvindo aquela nossa canção É tão linda É tão perfeita É tão perfeito Essa noite tão linda É tão perfeito Essa noite tão linda está Encontrei o amor Eu te amo Nelton Peter O astro do romantismo O diferenciado Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que Ter Duas Uma seria você Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E Salvador Ligue 719-9986-5630 Toninho Andrade Produções Tamo junto Alô meu amigo Ricardo Minha amiga Michelle Essa música é especialmente Pra vocês Escuta aí Oh 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 Baby Eu ontem tive sonho Sonhava que você Beijava a minha boca Que era tão bom Ia Deslizando no meu corpo E me deixando louco E me deixando louco Que lindo Que lindo E ter você Paixão pra vida inteira Te carinha Minha linda sereia Vem me Vem me Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu Eu Vem me Vem me Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu 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 Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me Vem me querer Vem me querer Vem me querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem me 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 Onde está você, meu anjo Que me deixou tão triste assim Tão carente e precisando De todo o seu amor pra mim Mas eu te ligo, você não está Te procuro em todo lugar Até sua foto já colei no meu chapéu Se alguém te conhecer, diga a mim Onde eu posso encontrar minha grande paixão Tudo que eu quero outra vez Sentir aquele amor gostoso que a gente fez Onde está você, meu anjo Que me deixou tão triste assim Tão carente e precisando De todo o seu amor pra mim Mas eu te ligo, você não está Te procuro em todo lugar Até sua foto já colei no meu chapéu Se alguém te conhecer, diga a mim Onde eu posso encontrar minha grande paixão Tudo que eu quero outra vez Sentir aquele amor gostoso que a gente fez Se alguém te conhecer, diga a mim Onde eu posso encontrar minha grande paixão Tudo que eu quero outra vez Sentir aquele amor gostoso que a gente fez Se alguém te conhecer, diga a mim Onde eu posso encontrar minha grande paixão Tudo que eu quero outra vez Sentir aquele amor gostoso que a gente fez Oh meu céu E o telefone do sucesso é 799-9889-1021 E na Bahia 719-9986-5630 Tomei o André de Próximo Vem se tua moda judiada Essa moda machuca o pior Você vai rir quando eu pedir Quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar E acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu finjo que acredito no seu coração Quanto a mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Bruno, papau, légua, na guitarra Faz essa guitarra, chora, faz, faz, faz Faz com gosto, com vontade Bota essa galera pra beber É rapper, irmão Arrebenta, macho Isso é barril dobrado, cara Mente que eu finjo que acredito no seu coração Quanto a mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida 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 Esse não é uma moda boa, isso daí É uma pinga de verdade, viu? Isso é Newton Peter Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre te falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve é É, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor na vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre te falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, ser minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, é Pode contar comigo porque deve é É, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Quero mandar um forte abraço Para o meu amigo Johnny Para o meu amigo Johnny do Estúdio Elas Esse tem qualidade Tamo junto parceiro Alô meu amigo Danilo Alô meu amigo Danilo Está sendo a rocha Escuta essa aí meu irmão Empurra o astro do romantismo Tamo junto Amor 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 eu já tentei Por isso Por isso não desligue o telefone De ter mais uma chance De ter mais uma chance De ver De ver De conversar De ver Tudo me rebaixando, ele defendendo e o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa E se arrependeu, ainda quer viver só para mim Essa vai especialmente também pro meu amigo, meu advogado É o Lerson, escuta aí meu brother, tá com os outros parceiros Dá uma pinga de com força Aquele velho uísque de pau, barrigudinho É nóis Obrigado por cacete, marcando presença Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo e o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, me chame de volta Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, me chame de volta Vai, me chame de volta Que se arrependeu, ainda quer viver só para mim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, se eu fiz, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebida, anoitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não botar em gelo pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não botar em gelo pra mim Você prometeu, 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 prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebida, anoitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não botar em gelo pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não botar em gelo pra mim Alô, Márcio! Essa é especialmente pra você E toda a família, entendeu? Juntos da galera do João Alves Queira o abraço Essa porta é judiada Pra matar a saudade Você me dar um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o meu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendei o meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Pergulho também com você No chuveiro E esse amor molhado Mas tudo acontecer Mas tudo acontecer Você me deixa te saco Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Alô Estação Marron Meu corpo inteira Então o desejo de amar Incendei o meu peito Incendei o meu peito Não consigo esperar Você me deixa te saco Você me deixa te saco Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois nós dois Nós dois embaixo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa te saco Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Aô, meu parceiro Paulo Prada Que encaminhada É melhor É isso aí Eu imagino o sucesso Você escuta aqui Com o astro Bom antismo Pra você Ainda tá umas quatro e meia Da madrugada Conto sem querer Nos seus stories A foto errada Tento te excluir Mas eu já tinha visualizado Deu pra ver o copo na sua mão E os seus olhos molhados Acabou Acabou O que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras Tô sendo condenado Mas eu não sou culpado Mas eu não sou culpado Não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa Foi ter beijado outra boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Alô, meu amigo Dejaí E posto JB Um e dois Tamo junto, parceiro Alô, tu mamãe da Caueira, Estância, Maís e Boa Acabou O que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras Tô sendo condenado Mas eu não sou culpado Não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa Foi ter beijado outra boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Minha parcela de culpa Foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa Foi ter te deixado louca Minha parcela de culpa Foi ter te deixado sua roupa Foi ter te deixado sua roupa Foi ter te deixado sua roupa Nelton Peter O astro do rodismo Ligue e contrate Sete, sete, nove, 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 oito Oito, nove, dez, vinte Toda noite Toda noite eu durmo olhando Toda noite eu durmo olhando Toda noite eu durmo olhando a sua foto Sei que às vezes a distância nos persegue Me coloca empecilhos no amor E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede no meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tão difícil de separar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água do mar Com a água do mar Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Que expulsar Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar E se for preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Aô, galera boa, galera bonita De todo o meu serginho Aquele abraço carinhoso Do cantor Melton Pedro Escola Escola Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar E se for preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Toda Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar E se for preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Eu pediria Duas vezes você Duas vezes você Ao vivo Eu acordei pensando em ti Eu refleti no meu olhar Espelho da paixão Encontrei a solução Para viver feliz Para viver feliz O que eu mais te espero O que eu mais te espero de você De você É nunca te perder Adoro ver você Adoro ver você passar Com ser gente um meigo Te encantar No espelho da paixão Encontrei a solução Para viver feliz Tomei uma decisão O que está seu coração É tudo o que eu sempre quis Não custa caro ser feliz Não custa caro ser feliz Não custa caro ser feliz Você é a razão do meu viver Vem me tirar da solidão Que eu mais te espero de você De você É nunca te perder Não custa caro ser feliz 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 É razão do meu viver Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Que eu mais te espero de você De você É nunca te perder Não custa caro ser feliz Não custa caro ser feliz Não custa caro ser feliz De você De você É nunca te perder 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 Estraje de vaqueiro Muito em meu cavalo Baio Ô moça Eu gosto mesmo É da vida de gado Amor Adoro Adoro olhar pro céu Ver o clarão da lua Já tô imaginando Já tô imaginando você toda lua Se for amor Vai joga fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho No meu rancho No meio do mato Vem passear comigo Em cima de um cavalo baio E vem morar no meu cantinho No meu rancho No meio do mato Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do guiado E se for amor Vai um abraço pro Newton Peter Para a galera aí no Estação Rocha Newton Peter Ele é o astro do romantismo Pra você Sova fina no terreno Cheiro de café coado Ô moça Eu gosto mesmo É da vida do mato Beijos trajes de vaqueiro Muita em meu cavalo baio Ô moça Eu gosto mesmo É da vida de gado Adoro olhar pro céu Ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua E se for amor Vai joga fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho No meu rancho No meio do mato Vem passear comigo Em cima de um cavalo E vem morar no meu cantinho No meu rancho No meio do mato Fazer amor Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do riacho E vem morar no meu cantinho No meu rancho No meio do mato Fazer amor Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do riacho E vem morar no meu cantinho No meu rancho No meio do mato Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do riacho E se for amor Nelton Peter Nelton Peter Nelton Peter O astro do romantismo O diferenciado Sozinho pela estrada Pela madrugada Andei pensando em ti Andei 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 Meu coração Indisparada Já não via mais nada Meus olhos Enxergavam Você 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 É triste ver alguém Sorrindo Sorrindo E não poder sorrir Sorrindo É triste ver você se beijando Sorrindo E a solidão que aperta em mim Eu descobri que estou te amando Se amando E isso dói demais Sinto falta do teu corpo inteiro E do teu beijo quero mais Não se brinca Não se brinca Com um beijo Com um beijo Com um beijo Um beijo de repente pode apaixonar Um beijo de repente pode liberar As almas do amor, do amor, do amor E esse é o meu mais novo sucesso O astro do rotismo, o diferenciado É triste ver alguém sorrindo, e não poder sorrir É triste ver você se beijando, e a solidão que aperta em mim Eu descobri que estou te amando, e isso dói demais Sinto falta do teu corpo inteiro, e do teu beijo quero mais Não se brinca, com um beijo Um beijo de repente pode apaixonar Um beijo de repente pode liberar As almas do amor, do amor, do amor As almas do amor, do amor, do amor As almas do amor, do amor, do amor As almas do amor, do amor Do amor, do amor Eu sinto amor, quando você me abraça A voz do amor está em sua fala Eu vejo amor, quando você passa Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito Seu perfume, eu aqui eu respiro A sua presença mata a minha fome Um beijo seu, me faz sentir delírio Eu perco a calma, só de ouvir seu nome Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito Seu perfume, eu aqui eu respiro A sua presença mata a minha fome Um beijo seu, me faz sentir delírio Eu perco a calma, só de ouvir seu nome Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito Parece uma estrela brilhando lá no infinito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito E quando você está perto, tudo é mais bonito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto